Olá, sou a Rosana Nóbrega, assistente técnica da RITS. Vou mostrar para vocês decorações natalinas de cupcakes usando os piques comestíveis que a criançada adora. São temas de princesas, Mickey e amigos e carros. Nós vamos utilizar confetes coloridos. Aqui eu já tenho o nosso bete creme batido, eu usei o sabor baunilha. Lembrando que o ponto correto para aplicação é o ponto suspiro. Nós pegamos o globo, levantamos, se a pontinha estiver para cima em formato de suspiro, esse é o ponto ideal para o seu cupcake ficar com perfeição. Agora nós vamos utilizar a manga já com bico e fazer uma pitanga em formato de árvore. Para deixar o branco ainda com mais cara de tom natalino, nós vamos usar um spray dourado para que ele fique com uma cor bem diferente das outras. Agora você decora o seu cupcake com bolinhas de pérolas de açúcar em formato de estrelas e você pode usar a sua criatividade para decorá-los de outras formas. Agora vamos incrementar o nosso cupcake usando os piques infantis. Na coleção Mickey e Amigos, Princesas e Carros. Agora você pode deixar a sua ceia de natal ainda mais incrementada usando os piques decorativos hits com os temas infantis. Usando a linha piques decorativos hits, nós podemos fazer diversas decorações e deixar os seus cupcakes ainda mais divertidos. Obrigado e até uma próxima! Legenda por Sônia Ruberti